A Rassatuba tem vagas para motorista, garçom, faxineira, chefe de cozinha e estoquista. O interessado pode acessar arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente tem oportunidades para auxiliar geral, cabeleireiro, manicure, técnico de robô e atendente. Para se cadastrar a uma dessas vagas é só acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. Já em Rio Preto tem vagas para auxiliar de produção, frentista, operador de loja, serralheiro e cuidador de idosos. Essas vagas estão disponíveis em riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos.